Quando tentamos trazer o capítulo aqui para Campinas, tivemos em mente o mindset de abundância. Como podemos pensar em todas as tecnologias que existem para trazer um futuro melhor, não só para a região, mas para o país. E pensamos muito sobre o que significa ser um líder, o que significa criar mapas onde não há nenhum. Todo mundo gosta de falar sobre liderança, mas apenas depois do fato, quando alguém fez isso antes. O ecossistema aqui tem o potencial de desenvolver essas grandes tecnologias exponenciais que vão fazer a diferença em resolver os grandes desafios globais da humanidade. É bom demais estar em um ambiente com pessoas tão interessantes, conectadas nesse ambiente de rede pensando em tecnologia, em futuro e em formas de impactar o mundo. É bom ver que realmente se concretizou e usar Campinas, que é um polo de tecnologia, de ciência, trazer o pensamento exponencial da Singularity para fazer as coisas acontecerem. Fico muito feliz de ver o capítulo aqui, como uma possibilidade de aceleração exponencial de ideias na região de Campinas, que então possam ser inspiradoras para a sociedade e para o impacto que a gente realmente precisa ter nessa cidade. Eu fui aluno da GSP 15. Eu fico muito alegre de poder trazer um pouco da cultura e da mentalidade da Singularity para aqui, para Campinas. Por isso que a gente fez um grande esforço para trazer o chapter da Singularity University aqui para o nosso ecossistema. Porque talvez essa seja uma das iniciativas mais relevantes do mundo para desenvolver as competências e fazer com que esse ecossistema seja relevante dentro do cenário mundial. Nós queremos mudar as mentes, nós queremos mudar a forma que a Campinas se vê e temos todos os ingredientes para ser líderes nessa próxima revolução industrial 4.0. Como fazemos isso? Nós estamos aqui para ouvir todos nossos membros para ajudar a construir esse futuro juntos. Música